Lula começa o quinto mês do mandato cumprindo e renovando promessas. O reajuste do salário mínimo acima da inflação, feio, com o recado de que quer que isso aconteça todos os anos. E a faixa de isenção do imposto de renda aumentou. Vale agora para quem ganha até R$ 2.640. Mas o governo quer ampliar para até R$ 5.000, como o presidente propôs enquanto candidato. Mas tem promessa feita por Lula, assim que eleito, que encontra dificuldades para avançar. Unir o país. Se na capital paulista Lula falou para uma plateia conhecida de longa data, no interior de São Paulo, Bolsonaro falou para um público que, em grande parte, o apoiou na campanha. Em comum entre os opositores políticos, o tom eleitoral nos discursos. E não se limitou a eles. No evento das centrais sindicais em São Paulo, teve vaia para quem fez agradecimento ao governador Tarcísio de Freitas, aliado de Bolsonaro. Enquanto em Ribeirão Preto, a saia justa política fez com que o evento da abertura da AgriShow fosse cancelado. Pode ser ressaca de 2022, mas que traduz o cenário de polarização que resiste. Se a ideia é cumprir promessas, até 2026, a tarefa é árdua.